Os carros vão chegando, se posicionando pelos quatro cantos do campo. E os faróis são usados para iluminar o treino dos alunos desse projeto. Essa foi a solução encontrada para manter o trabalho com as crianças carentes dessa comunidade. A gente acabou reunindo os pais, porque os meninos já estão mais de um mês sem os treinos. E para que aconteçam os treinos, tem que acontecer isso aqui. Vocês estão vendo aqui os carros dentro do campo. O projeto atende crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. As aulas acontecem nesse campo de terra batida no setor Carolina Parque, região oeste de Goiânia. O lugar até conta com refletores, mas a iluminação não funciona há mais de um mês, prejudicando o treinamento dos alunos. Fica muito complicado para nós, porque nós sai de casa, o projeto, projeto bom, todo mundo ajuda muito. Aí fica muito difícil de treinar, porque a iluminação não ajuda e é complicado. A gente não vê a bola, não vê os jogadores adversários nem do seu time. Não dá para ver o goleiro, o goleiro não enxerga bem. Tem que parar toda hora o jogo. Às vezes a gente tem que cancelar o jogo por causa do escuro. Tem que parar, conversar os dois times, entrar num acordo para acabar o jogo, porque não dá para continuar jogando. Júlia começou a jogar futebol pela influência dos irmãos. Hoje o esporte se transformou numa paixão. E diante da escuridão que toma conta do campo, ela precisa superar as limitações na visão para seguir no projeto. Atrapalha muito, porque eu mesma não sei manusear muita bola. E eu também tenho miopia, então não consigo enxergar. E falta de iluminação me atrapalha muito. Essa é a visão que o goleiro tem de todo o campo, sem o recurso do nosso equipamento. Prestar atenção na direção da bola e fazer a defesa não é para qualquer um, não. Mas o Jamerson, recentemente no campeonato, nessas condições, nessa escuridão toda, ainda conseguiu defender até pênalti. Sim, foi difícil para defender os dois pênaltis, mas graças a Deus consegui. Aí graças aos carros que ficou aqui para nomear um pouco, foi difícil, mas deu para nós defender e ganhar o campeonato. O Carolina Parque Futebol Clube foi criado há 10 anos e atende 70 crianças carentes do bairro. Aqui as aulas acontecem no início da noite, para não atrapalhar o desenvolvimento das crianças na escola. E um problema elétrico resultou na falha do funcionamento dos refletores. Nós contratamos um eletricista para estar vindo aqui dando uma olhada para nós. E eles nos passaram que os fios são muito antigos e eles estão entrando em curto. Eles não aguentam porque tem muita emenda nos fios. Procuramos a prefeitura, procuramos a secretaria de esporte e foi repassado para a CEINFRA. Ficou de mandar uma equipe aqui já tem três semanas e até hoje nada. Aqui é tão bonitinho, os bichinhos vêm de longe, as crianças treinam, o rapaz aí é treinador, ele sabe o serviço dele, é mulher, é homem, é todo mundo. Criança tem que treinar, não na rua, não jogado.